E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo aqui uma parte da nossa série, né, digamos assim, MMOs Free to Play. E o jogo de hoje é, eu garanto que bastante gente conhece, Elseworld. Vamos em uma fase aqui, eu vou explicando Elseworld enquanto eu passo de fase. Só pelo estilo dele, não, ele não é parecido com o Grand Chase, nem um pouco, Elseworld tem uma resolução muito melhor. Muita gente me fala que Elseworld é uma cópia do GC com resolução um pouco melhorada, não é. Existe. GC não chega nem perto de Elseworld. É, deixa eu ver aqui. Legal, não sei o que eu ia olhar agora. Ah é. Cadê? Aqui. Trocar de espada. Deixa eu vir aqui, não. Aqui. Ah, como que abre esse negócio? Deixa eu... 22. Ok. E pra que que serve isso? Não sei. Então tá, vamos lá numa fase. Vamos nessa daqui mesmo, na dificuldade um pouco mais difícil. Tenho quest, então vamos. Nossa, que sono. Em Elseworld, ele é um jogo assim... Ele é parecido com o GC, não tanto assim quanto o povo fala, mas é. Ele... Como eu digo? É divertido de jogar. Você não vai ter a oportunidade de ter todos os personagens ao mesmo tempo. Pera aí que tá ligando aqui. Ah... Ah... Morrão. Ah... Aqui nesse jogo, ele pode ser parecido com o GC, mas você não tem a liberdade de ter todos os personagens na mesma conta. Você pode criar 5 personagens. Eu acho que são 6 personagens que tem no jogo. Pera aí. Elseworld... Hannah, Aisha, Raven... É... Raven... Quem mais? Raven... Eve... E Shang... É, são 6 personagens que tem no jogo. Cada personagem com sua característica. E cada personagem você tem entre 3 escolhas pra mudar de classe. Na primeira vez. Que é a segunda classe, você tem 3 escolhas. E quando vai pra terceira, é seguindo a escolha da primeira, você tem a sua terceira separadinha. E eu criei o Raven com o Raven e eu tô com o Weapon Shaker. Que é a nova classe dele... A nova segunda classe dele que lançou. Que agora vai lançar a terceira. Eu tô aqui passando as fases porque eu tenho que chegar no nível 35. Pra pegar a terceira classe. Ah, morre! Caramba, bicho chato. Tá. Esse jogo, ele... No caso de GC, os chars aqui tem MP. MP, como os carinhas GC. Só que eles usam magias como se fossem os carinhas de AP. A, S, D e C. Mas, uma característica desse jogo é isso. Acabei de abrir uma bolinha ali, que eu não lembro o nome daquilo. Acho que é Takeover, alguma coisa do tipo. Que você apertando CTRL, o seu chá aumenta o dano e fica um super saiyajin da vida. Você tem três bolinhas pra carregar na hora que carrega até a terceira. Ou a sua transformação dura mais. Ou você fica foda. Fica dez vezes mais foda do que o normal e com algum equipamento a mais. Eu vou terminar aqui. Morre! Ele é um jogo, assim, bem estilo cartoon, anime, né? É um bem estilo anime. Quando você usa magia, até aparece essas partes de cartoon, mangá, anime, essas coisas. Que é bem, assim, legal. O gráfico do jogo não é ruim. É melhor do que o de GC, já falei, né? Isso eu acho que umas trinta vezes. O mapa do jogo não tem aquele desafio de ficar pulando bloquinho aqui, não. É diferente. Mas... Acho que GC podia ter um gráfico assim. Ia ser bem melhor o jogo, assim. Em si, né? Vamos lá. Deixa eu matar aqui esses caranguejinhos. Caranguejos, caranguejos, caranguejos. É escorpião. Não tem nada a ver com caranguejos. Não sei o que eu tô falando aqui. Ah! Morram! Ó! O legal do jogo também é que ele altera a visão do campo, dependendo da magia que você usa ou dependendo da finalização do seu golpe. Você pode deixar a câmera em três distâncias diferentes. Cada uma mais longe que a outra. Deixa na terceira que fica bem perto. Aí dá pra ver bastante as coisas. Mas... Morram. Cada tipo de magia usa um tanto de MP, né? É bom isso até. Tá, deixa eu vir aqui. O inventário do jogo é muito fácil. Tá vendo esse cristal? Do contrário do GC, a gente não fica com um ovo voando do nosso lado. É um cristal aqui. Mas pra gente nascer esse cristal, a gente não upa o cristal. A gente sim tem que aumentar a felicidade dele. E... Ixi, eu acho que ele tá com fome, meu. Nossa. Eu não alimentei ele até agora. Que preguiça. Peguei ele e não alimentei. Nossa, que legal. Tadinho do bichinho, né? Ele tá morrendo de fome. Ah, morre! Morreu. Peraí, deixa eu alimentar meu bichinho aqui separado. Nossa. Tá morrendo de fome. Tá, deixa eu pegar aqui comida pra ele. E o ruim é que quando ele tá com fome, ele não... como fala? Aí, 27. Aumenta mais, 37. A felicidade dele não aumenta enquanto ele tá com fome. Esse é o problema. Vou gastar tudinho os negócios aqui de dar comida pra ele. Pronto, foi quase tudo. Eu não sei como consegue esses negócios, eu acho que é pagando com cash. Ah, vai! Ah! Eu acho que eu tô no lugar do jogo que eu mais odeio, gente. Na verdade, eu nem cheguei... Nossa, eu tô perdendo vida. Eu usei além da conta aquele ataque. Existem muitos combos diferentes nesse jogo. O jogo é bem, assim, grande, né? Digamos. O nível máximo do jogo eu acho que é 50. E... Nossa, é bem divertido. Tem a loja de cash, tem bastante variedade nas lojas normais. Tem o sistema de craft aqui também. Também tem vários tipos de NPCs. NPCs de evento, poções. E aqui você anda na cidade, você não escolhe o mapa que nem no Grand Chairs. Que é uma coisa, assim, que... Nossa, não dá muita raiva ficar escolhendo o mapa. Prefiro sair andando por aí. As fases você escolhe no mapa, mas... Cidade, você tem que andar na cidade pra falar com os NPCs. É bem, assim, legal. Ah, morreram. Morram, quer dizer. Aí, ó. Completei as três bolinhas. Terceira dele fica pegando fogo. Não sei porquê. Ele fica mó doidão. Só que eu vou usar ela quando eu tiver no boss. Daqui a pouco. Não vai demorar muito. Ah, morram. Tô com medo de usar além da conta. Se tivesse apertado mais uma vez X, eu tava perdendo vida. Ah, caramba. Apertando K, você vê sua tabela de skills e dentro da fase sua tabela de... Sua tabela de habilidades, digamos assim, combos. Olha lá, Z, 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 Z pra frente, X. É combo, tipo combo de videogame, de joguinho de luta. Street Fighter. Nossa, muito doido esses combos. Eu sofro pra fazer alguns. Porque o carinha bate muito rápido. Tem que reparar certinho. Olha. Olha. Que olha. É, olha. Tô muito... Tô muito, assim... Analfa mesmo, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu matar aqui os bichos. Pronto. Ah, morre. Isso. Demora. Tá, aqueles lá já foram. Faltam esses. Então, galera. Vocês não comentaram ainda no vídeo de Skyrim. Comentem lá qual daquelas pedras eu devo liberar. Se bem que se for pra gente fazer um char ladrão, mago e guerreiro, eu tenho que liberar uma. Liberar muita habilidade daquela. Liberar outra pedra. Liberar mais muita habilidade daquela. E assim vai. Mas, comentem. Pelo menos isso vai ajudar a saber o feedback do que vocês acham dos vídeos. Ah, aqui é dois bosses. Eu esqueci. Pera, eu vou transformar. Pronto. Ele fica fodão. Dá choque em todo mundo. Mata rapidão os bichos. Carrega até 300 aí. D. Vou usar D. Pronto. Matei os dois. Muito fácil. Então, galera. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Mais pra frente eu trago explicando ou mais gameplays. Eu vou fazer... Eu tô pensando em fazer gameplay ainda de alguns jogos. Mas assim, não tô ficando com muita vontade. Mas... Mais pra frente eu trago. E isso eu posso garantir que eu vou trazer. Eu tirei a... Nossa, adivinha nas... Nas notas da fase. Ah, ganhei uma pena. Yes. Eu não sei como que ganho essas penas. Eu ganho raramente elas. Na verdade, isso daí é a minha primeira. Como que se ganha essas penas? Ah, não. É a segunda. Eu já tô ganhando pena já faz um tempão. Eu não sabia. Bom, melhor pra mim. Eu vou ganhar uma arma. Beleza. Um negocinho pra mim colocar na perna. Bom. Aqui é a tabela de skills do jogo. Sem ser a de habilidades, ó. Tem muitas skills passivas, ativas e alguns buffs, debuffs. Bastante coisa mesmo. É bem legal, né? Construir sua própria build. Não precisa ficar seguindo da internet. Se você quiser seguir, siga. Eu não sigo porque eu prefiro fazer a minha. Mas, é isso. Ah, eu tenho habilidade pra aumentar pontos aqui. Eu vou liberar esse que eu não tinha. Pronto. Coloco aqui. No lugar do ar. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí seu feedback. Se gostaram, cliquem em gostei. Favorite o vídeo pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no meu canal. Não se esqueçam de me seguir no Twitter também. Pra ficar sabendo quando vai sair vídeo. Se deu algum problema no canal. Ou de eu falar algumas besteiras ou idiotice lá. E vocês vão acabar vendo. Então, mas é isso. E... Deixa eu ver outra coisa. Tô tentando lembrar. Ah, é. Vídeo de lineart vai ser... É... Quarta-feira que vem vai sair um vídeo de lineart. Eu não fiz desenho ainda pra fazer uma lineart. Eu tô com preguiça. E eu tô pulando aqui que nem um idiota. Deixa eu trocar aqui a arma. Pronto. Melhorou. Então foi isso, galera. Espero que tenham gostado. Valeu. Falou. E até a próxima... Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma animação aqui com ele. É... Isso daqui... Merda. Apertei errado. Será que isso daqui é animação? Não. Mas... Valeu. Falou. Fui. Fui.